A força que cria, vibra, estrada, leva pro mar. A força que cria, vibra, triboja na malha. Bom, primeiro álbum de vocês e um mergulho no universo conceitual dos orixás. Por que essa escolha? Qual a relação que vocês têm com as religiões de matrizes africanas e com os orixás especialmente? Estudar música de matriz africana, estudar religião de matriz africana sempre foi um interesse pessoal dos integrantes e que se tornou um interesse em comum. E a partir daí a gente começou a estudar e a compor e trabalhar de forma artística esse interesse que a gente teve. Passados esses seis anos, desde que a gente lançou o primeiro EP, hoje a gente coloca no ar esse álbum. com um maior nível de profundidade, um maior nível de estudo e de relação, tanto com a música de matriz africana quanto com a religião. Vocês formam um trio aí pouco convencional, né? Já queria que o João Paulo respondesse como é que vocês se conheceram. Eu sei que a banda existe desde 2015, mas aí vocês fazem a opção por manter voz e violão, taxofone, sintetizador e bateria. Como é que foi essa escolha? Como é que vocês chegaram nesse formato? Conheci primeiro o Paulo. A gente tocava em uma outra banda, tinha um outro projeto e ele me convidou para fazer parte da Alphar. A gente conseguiu esse formato de trio e acabou sendo não convencional porque já era o instrumento de afinidade de cada um, né? Eu toco bateria, Luan faz o vocal, né? Ele canta e toca violão. Paulinho, ele toca sax. Para esse formato de trio, ele começou a tocar sintetizador. É um desafio enorme, assim, conciliar a questão de tocar e cantar numa formação como essa porque a gente sempre tá caminhando por caminhos não convencionais, né? Buscando uma forma diferente de tocar, uma forma diferente de conceber uma letra, de conceber uma melodia, um arranjo. Então, nesse sentido, é sempre bem desafiador. Cada música do EP é destinada ou homenageia ou fala sobre algum orixá. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente decidiu sobre por onde iam caminhar. Nem foi uma decisão, assim, muito tomada. Foi algo que foi acontecendo. Então, cada música, a gente se debruçou a estudar a sonoridade que é tocada para esses orixás dentro de cerimônias. Cerimônias e tãs que são lendas míticas que contam e narram a história desses orixás. A questão da poesia, ela vem como uma forma de trazer à tona a questão da oralidade e que, de alguma forma, também se relaciona com a poesia que é muito comum da língua portuguesa, sobretudo do português brasileiro. A gente tem uma série de fonemas e de palavras que são extremamente percussivas e delineou também uma melodia ali. A questão do free jazz e do rock progressivo aparece mais como uma forma de traçar uma atmosfera musical do que tá sendo dito nas letras, né? Cada leva a pluma, a força que cria, vibra e vocha na malha.